Quem mora em Juiz de Fora ou região deve ter escutado nos últimos dias um burburinho de que está sendo gravado um filme aqui em Juiz de Fora na zona da Mata Mineira. E eu, como um bom jornalista, vim descobrir e contar tudo para vocês. E se tem um bom filme, com certeza tem um bom roteirista e também um bom diretor. Estou aqui com o Vitor Soares, que é diretor do filme e também juiz forano. Vitor, por que você escolheu Juiz de Fora para gravar e passar esse filme? Então, quando eu morava em Juiz de Fora, tinha pouquíssimas produções acontecendo aqui. A oportunidade de trabalho no audiovisual aqui era bastante escassa. Acredito que ainda é, muitas pessoas daqui vêm me dizendo isso. Então, quando eu tinha que escolher uma cidade para poder gravar esse filme e produzir, principalmente as partes de escola, que tinham bastante adolescentes e tal, eu pensei em Juiz de Fora para poder dar oportunidade para essas pessoas de estarem num set profissional. O que vai vir por aí? É um musical de rock e a gente vai abordar várias questões que estão acontecendo hoje em dia, tanto no nosso país como no mundo. E não só na vida dos adolescentes, mas também na vida dos adultos. Então, acredito que é um filme voltado para a geração Z, com uma estética bastante milênio, com rock anos 2000. Então, vai atrair uma galera da nossa cidade, sim, dos milênios. E acredito também que possa abrir os olhos de vários adultos, que são os pais dessa geração Z, que, enfim, que são o público principal do filme. A grande parte do elenco foi seleção em São Paulo e no Rio mesmo, de vários atores já com experiência no mercado. Agora, eu separei alguns personagens que fossem aqui de Juiz de Fora e a gente fez uma seleção de elenco no final de semana, sexta, sábado e domingo, aqui em Juiz de Fora e recebemos várias pessoas que fizeram testes. Algumas pegaram papéis grandes, outras pegaram papéis secundários. E os demais que não pegaram nenhum papel, a gente sempre deu a oportunidade de estarem aqui como figurantes, em alguns dos dias que fizeram de figurante. E olha, agora a gente vai conversar com a Anaju, que é influencer e agora também está sendo atriz. A Anaju, me conta, o que você está achando, né, que você que trabalha como influencer agora, como atriz, me fala um pouquinho dessa diferença aqui que você sente, o que você está achando agora? Bom, eu sou influenciadora desde 2018 e agora é o segundo trabalho que eu estou fazendo como atriz e eu estou gostando bastante de ver a produção toda por trás e ter a oportunidade de viver vários personagens, viver experiências novas e o convívio, assim, com a galera, é muito incrível e, assim, é muito difícil, muitos desafios e eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Então, assim, eu estou amando a experiência, estou muito feliz, inclusive. Eu estou amando, está sendo uma experiência incrível. Eu nunca fiz um longa-metragem, então é completamente diferente. As coisas aqui são mais corridas que uma novela. A novela que eu gravei demorou quatro anos para ser gravada a todos os episódios e aqui é a gente fazendo várias cenas por dia para manter o tempo do filme certinho para lançar para vocês. É uma galera muito jovem e eu sempre privilegio trabalhar com jovens que estão começando porque eu sou professor de teatro, sou professor de cinema também. Então, toda vez que me conviram para fazer um tipo de filme em que a maioria das pessoas são jovens, eu fico muito contagiado, muito emocionado e são muito felizes. Então, o processo todo está sendo maravilhoso trabalhar com eles e, principalmente, aqui na cidade de Juiz de Fora, que é uma cidade que eu tanto amo e que eu nunca tinha filmado aqui. Então, está sendo uma experiência muito bacana, muito incrível. Filme tem personagens principais, elenco secundário, tem também figurantes. figurantes. Estou aqui com o Felipe Serra. Felipe, é a sua primeira participação, sua primeira experiência. O que você está achando? Ah, para mim está sendo muito bom, né? Eu faço cinema na faculdade, já tenho aquela visão na teoria do que é estar num set de filmagem, né? E aqui é aquela oportunidade de ver tudo na prática. Ver todo mundo ali naquela correria com câmera, vendo questão de plano, diretor, figurino e até a própria atuação, né? Que, para mim, eu que quero seguir o rumo, para mim está sendo muito bom, né? Ah, está sendo muito legal, né? Aqui a galera, todo mundo é muito parceiro, o elenco é muito parceiro, a galera da produção, da equipe, todo mundo. A gente virou uma família mesmo e a gente está nessa reta final, a gente está correndo com o filme para a gente já gravar tudo. Mas está sendo muito especial, a cidade aqui é muito especial, a gente foi muito bem recebido. A gente curtiu muito, já a cidade a gente saiu, conheceu uns pontos turísticos legais. E eu acho que é isso, é uma experiência que a gente vai levar, né? Como profissional, como ser humano, enfim. Está sendo muito especial. E outro nome conhecido entre a galera team é Gil Nassa. Eu vou conversar com ela aqui agora. Gil, me conta como que está sendo participar desse filme. Está sendo incrível, eu queria primeiro dar um oi para o pessoal aí, tudo bem? Está sendo incrível, uma experiência maravilhosa. Como atriz eu estou me desafiando muito. Acho que esse é um dos trabalhos que mais estão me exigindo, assim, corporalmente falando. Tem música, né? É um musical, então eu estou podendo mostrar a minha voz também. Mas tem cenas muito fortes. A minha personagem, ela tem um desenvolvimento muito legal. E eu estou descobrindo várias coisas. E o elenco é incrível, a produção é maravilhosa. A gente virou uma família. Eu vou sentir muitas saudades que está chegando no fim. Mas vou guardar para sempre. E o resultado, espero que fique tão incrível quanto o processo. Então, para mim, está sendo uma experiência muito boa. Justamente por essa questão de ter muitas das coisas que eu gosto no projeto. E apesar de continuar tendo os desafios ali dentro, é algo que eu me identifico muito. E quando você se identifica com alguma coisa, a quantidade de amor que você coloca naquilo que você está fazendo é muito maior, né? Então, para mim, está sendo incrível, assim. Incrível, de verdade. Está sendo incrível a experiência aqui. Tipo, o filme... Nunca gravei um longa. Eu cheguei a gravar um longa há um tempo atrás. Mas ele está sendo o primeiro longa, assim, que eu tenho uma experiência maior, um convívio maior com os personagens e tudo a mais. E tem Juiz Forana no elenco principal do filme. Estou aqui com a Carol. Carol, eu quero saber de você. Como é participar do filme? Para mim, é uma satisfação muito grande, assim, chegar nessa trajetória da minha carreira. Principalmente sendo Juiz Forana, tendo começado aqui. Grande parte da minha formação em teatro foi que eu comecei muito pequena, como parte do elenco também começou, né? Como atores e atrizes mirins. Então, poder ter essa possibilidade de estar numa produção grande, contando uma história tão legal, assim, que vai, com certeza, conectar os jovens e vai trazer histórias e coisas que eles vão se identificar, que eles vão gostar. A minha personagem, particularmente, ela é muito apaixonante. Então, eu acho que o público, ele vai se identificar muito. E, como eu sou professora de teatro também, eu vejo no olhinho dos meus alunos daqui de Juiz de Fora a possibilidade de alimentar esse sonho, que é de ser ator, de ter a possibilidade de continuar trabalhando como ator, né? Tendo em vista esse cenário complexo que a gente sempre teve em relação à cultura, à desvalorização da profissão. Então, para mim, hoje, estar nesse lugar é alimentar essa esperança de poder formar uma nova profissão de atores e atrizes. Olha, a gente espera que seja renomado, porque o filme está ficando muito bonito e está sendo um desafio grande, assim, né? Filmar um longa é sempre um desafio. É diferente de você filmar um curta ou um videoclipe ou uma coisa mais pontual, que é aquela coisa. É como se fosse comparando um 100 metros sem barreira versus uma maratona, né? É um filme desse tamanho, você chega no primeiro dia, você está com todo o gás, a equipe está toda com energia. Ah! E passa uma semana, passa duas semanas e você conseguir manter não só a energia da equipe, conseguir manter todo mundo trabalhando, mas você conseguir manter uma lógica na estética do filme, manter uma linguagem, manter um propósito no porquê a câmera se movimenta de determinada maneira, porquê a iluminação é assim, não é de outro jeito. Às vezes você filma num dia uma cena que é para acontecer de dia e está de noite igual hoje, teve vezes a gente filmar de dia a cena que era para ser de noite, teve vezes a gente filmar um pedaço da cena num dia e filmar o outro pedaço dela duas semanas depois. Então, assim, você lembrar o que foi feito, ter tudo anotado, ter as referências, saber o que está fazendo ao longo desse processo inteiro, é um grande desafio e, sim, eu acho que a gente está conseguindo cumprir bem. Vamos agora deixar um convite para o pessoal de casa para assistir o filme. Galera aí de casa, Speak Up, filme musical incrível, Tim, que tem uma mensagem muito legal, muito importante, personagens incríveis, o elenco está incrível, a produção está maravilhosa. Gente, o filme está imperdível. Eu não posso citar algumas referências, mas se você gosta de filmes musicais, esse é o filme para você, você vai amar. Não sei se você vai... um spoiler, pode um spoiler, será que... O diretor não está perto, eu vou falar. Não sei se você vai muito gostar da minha personagem, mas confia nela, só te peço isso, confia nela. Espero muito que vocês assistam esse Speak Up musical, vocês vão gostar muito, vocês vão dar muita risada com o meu personagem, inclusive, que é muito engraçado, mas está incrível a trama inteira, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então assistam. Vamos assistir, galera, vamos assistir esse filme, esse filme é um filme muito divertido, tem muito alívio cômico, mas é um filme muito atual, com ideias muito atuais, né, o diretor, que foi o roteirista também, o Vitor, ele fez um filme muito pensado nos dias atuais, em toda a questão política, então acho muito importante a gente ver esse filme e refletir um pouquinho sobre os acontecimentos, acho que a galera vai ver esse filme e vai entender a sacada que a gente quis. Tenho certeza que vocês vão amar, vão rir demais, vão cantar, quero ver todo mundo decorando as músicas quando o filme sair, vão chorar com certeza, espero que toque o coração de vocês de alguma forma, como está tocando o nosso também. E é isso, obrigada pessoal da Diversa, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que está assistindo, Speak Up musical, vem aí! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma